O nosso ponto de encontro é aqui na Brisbane Coach Terminal, que tem ali ó, o ônibus da Sunset Safari. A gente vai pegar o ônibus, depois o ferry e chegamos finalmente em Marathon Island. Eu tô muito ansiosa, agora são sete da manhã e eu vou correr, porque o busão vai sair, tipo, agora. Vem! Oi, mora! Amanda. Amanda? Amanda e Laysa. Eu vou te dar um pão azul. Ok. Você tá bom em pão? Sim. Ok, ótimo. Aqui nós vamos. Laysa, seu turno. Bora pegar o ferry. Se você não tomou café da manhã antes de sair de casa, aqui tem uma cafeteria. Tem até sorvete, ó. Cafézinho ali, só que não é tão barato, né? Então a gente prefere tomar café da manhã antes de sair de casa. Embora o passeio seja bem cedo, a gente já viu alimentada. Acabei de achar aqui também um terceiro andar, segundo, não sei. Mas é um andar que tem assim, ó, uma vista bem maneira. Ali já é Marathon Island. A gente já tá mais ou menos uma hora, uma hora e dez, assim, no ferry. Ele vem bem devagarzinho. Quem quiser pegar um solzinho e curtir a paisagem, aqui em cima é uma boa opção. O ferry deixou a gente direto na praia. A gente veio andando. E esse aqui é o ponto de apoio da Sunset Safari. Como vocês podem ver, eles têm todos os equipamentos. Nadadeira, roupa térmica, lu, pra você se proteger, porque o naufrágio é bem raso. Então você pode acabar se machucando. Tem tudo aqui, incluído no passeio. Aí tem a salona, onde você deixa suas coisinhas. Vai você colocar a roupa ali pra fazer o snorkel. Tá vendo? Tem uma estrutura aqui. Bora pegar equipamento! Bora escolher as nadadeiras. O tamanho. Deixa eu ver. E a Cinderella foi certeira. Foi certeira. Vamos embora pro mar, porque eu estou pronta. Pra gente ver Moritone Island, de dentro d'água. Vou botar a luva. Porque pode coisar o ferro, né, do barco. Pode coisar, porque é bem raro. Então vou segurando a luva obrigatória. E ó, mostra o jet ski, cara. O jet ski que vai com a gente. Diga tchau. 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 Parece que a gente vai se segurar nesse negócio ali, ó. E se embora. Diga tchau, todos. Tchau. 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 Aqui basicamente você pega o seu wrap. Você vai montando, salsando o bão. Acabou o snorkeling, bora pro caiaque. É caiaque transparente, gente. Eu fiz lá em Noronha pela última vez, tem uns bons anos já. Então agora me sinto pronta. Vou na frente, que ela vai ficar atrás ali, dando uma remadinha. Uma copiada da minha remada. Copiada. Vamos. Vamos, caiaque Itch. Ali, ó. Ih, é transparentão, ó. Quero ver peixinho. Acabou de procurar peixinho aqui. Olha só quantos peixes. Aqui. Ó, ó. Vai tudo pelo caiaque. Ai, que legal. Olha quantos. Esse ônibus aqui também faz parte do passeio. É uma emoção, porque a gente vai numa estrada de terra com um busão de areia. E quem fica lá atrás parece que balança bastante. No meio, médio. E na frente, balança menos. Então já nota aí a mandica. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Hora de voltar pra praia, aproveitar um pouquinho, pegar um solzinho. Eu desci uma vez só, que eu perei o nariz, né? Eu fiz a cirurgia plástica e eu fiquei receosa. É muito legal. Só me sujo de areia, basicamente. Mas eu fui com um pouquinho de menos de dar sorte ao azar, sabe? A live foi duas vezes. Postou a amiga. Ligarei, aham. É verdade. Tá posto. Ela tá suado, igual. A gente tá aqui só o balancinho de ônibus agora aqui, ó. Tome, tome. Aqui, ó. A bolsa. Aí tem uma horinha, depois a gente volta. Lembrando que Morroth Island é a terceira maior ilha de areia do mundo. Sim, gente. Tudo aqui é areia. É babado. É babado. E a gente volta pra praia com essa pulseirinha azul aqui, ó. Porque quando a gente chegou, o nosso grupo foi dividido. Então parte do grupo ficou com a gente. Fez o snorkeling, kayak, esquibunda. E outra parte do grupo fez o contrário. Esquibunda. E agora temos o snorkeling pra noagem. Entendeu? E é isso aqui, ó. Passeio. E com esse pôr do sol incrível aqui, eu me despeço de Morroth Island. Eu amei a experiência. Muito obrigada, Sunset Safari, pela parceria. Por trazer a gente aqui. Me ajudar a mostrar pra vocês esse lugar tão incrível, tão legal. Morroth Island fica pertinho de Brisbane. Então você vem pra Brisbane, aproveita, passa aqui. O passeio de hoje é um passeio que dura bastante tempo. A gente saiu de casa às sete da manhã, agora são mais ou menos três e meia da tarde. Já falta mais uma horinha de viagem pra chegar em Brisbane. Então é legal que você tem que separar um dia inteiro pra isso. Você pode chegar em Brisbane de noite já, comer uma coisinha, né? Aproveitar um pouquinho o fim de tarde e a noite em Brisbane. Enfim, anota aí a mãe dica. Ah, e outra coisa importante. Eu vou deixar na descrição o valor desse passeio, porque sempre muda, né? Então é mais fácil colocar aqui embaixo. E também a lembrança de que isso aqui é um parque nacional. Então tem uma taxa de entrada nesse parque nacional que também tá aqui na descrição. Se você curtiu, já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. E lembra, temos código secreto sim. Comenta aqui embaixo dois emojis de navio. Em homenagem aos navios afundados que a gente já viu hoje. Comenta aqui embaixo. E aqui do lado tem uma playlist recheada de amandigas da Austrália. A temporada de vlog está incrível. A minha viagem está sendo maravilhosa, inesquecível. Então vai lá conferir. Um super beijo e tchau, tchau. Amiga, tem que dar tchau, amiga. Tchau.